Tá sabendo aí que vai sair uma ferruz? Tô sabendo, foi a magma que disse, né, mano? Que dia que vai sair? Primeiro de abril, mano! Caô! Na moral, quer saber se é verdade? Será que é verdade mesmo essa porra, mano? Quer saber se é verdade? Quer saber se é verdade mesmo? Porra, esse bagulho aí, hein? Tá bem mandado, hein, mano? Quer saber se é verdade, mano? Quer saber se é verdade, parceiro? Tá na dúvida! Primeiro de abril! Maravilha! Quer saber se é verdade, irmão? Quer saber se é verdade? Quer saber se é verdade? Quer saber se é verdade? Mafia Roots! PÁ! Dia 1º de abril, não é mentira! Esse bagulho é mal causado, mano! Tu duvida também? Eu acho que é mentira! Quer saber se é verdade, irmão? Será que é verdade, Mafia Roots, 1º de abril? Que eu não duvido, irmão! Já dá um confere lá! Confere, então, 1º de abril! Mafia Roots, Eletrobras, estamos juntos! 1º de abril, Mafia Roots! Mafia Roots, on YouTube! Dia 1º de abril, velarmo! Mafia Roots! É nóis! Você não queria saber se é verdade? Pá! Dia 1º de abril! Você não queria saber se é verdade? Dia 1º de abril! Pá! 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 Pá